Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Signo de Touro, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no Signo de Touro. Desde já, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Se você deseja uma leitura apenas da sua energia, eu vou deixar as informações aqui na tela, dos pacotes e valores das perguntas e as informações, o link de WhatsApp vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu também estou disponível para atendimento lá no site do Tarô Cartas Online e você pode falar comigo ao vivo durante as tardes, ok? Signo de Touro, leitura atemporal, leitura geral para um coletivo. Então, pegue apenas aquilo que for para você, o que não for para você, liberta para o universo. Por favor, universo. Na base, a carta do carro, uma carta que vem falar de movimentação. Acima do carro, a carta 10 de ouros, eita, muito bom. Energia do passado, por favor. O seis de ouros no passado, mais de energia. O quatro de espadas no futuro. O nove de ouros, fechando a leitura de vocês. Olha aqui. Dois de ouros, dois de espadas e o três de paus. É uma energia que vem falando de crescimento, é uma energia que vem falando de expansão. Mesmo que por alguns momentos você tenha sentido dúvidas a respeito desse crescimento, sentido algumas dúvidas a respeito do patamar que você iria alcançar, né? Por quê? Por causa dos desafios que foram enfrentados nessa jornada. Só que assim, aqui a carta do carro, na base, é uma carta que vem falar de movimentação. É uma carta que vem falar de vitória. E essa vitória, o que é que eu sinto aqui? Ela é alcançada quando você consegue materializar alguma coisa muito importante para a sua vida. O dez de ouros é vocês conseguindo algo que traz muita estrutura para a sua vida. É a realização de um sonho. O sonho de adquirir, né? O sonho da aquisição de algo que é muito caro, né? Para algumas pessoas, pode ser aquele carro dos seus sonhos. Já que caiu a carta do carro, e o dez de ouros é um carro que tem muito valor, é aquele carro do ano. E de alguma, né? Eu não entendo muita coisa de carro, mas veio essa sensação, né? Eu sempre sonhei em ter aquele, aquela marca de carro, aquele tipo de carro que é de luxo. Porque aqui eu vejo um item caro, vocês alcançando isso. E por que não, se você se esforçou tanto para conquistar isso, né? E você tem o direito de se beneficiar dessa abundância, né? Porque a riqueza do universo está aí, você conquista, você alcança a sua vitória e quer investir em alguma coisa. Para outras pessoas, é a vitória alcançada na aquisição de um imóvel, né? Lembrando que o dez de ouros, por ser uma carta que lembra muito da família, pode também estar representando aqui uma casa que traz para você estrutura. Uma casa bonita, uma casa confortável, que você estava desejando há muito tempo. Isso só é possível porque num passado vocês conseguiram um reconhecimento. Mesmo que vocês, em algum momento, eu vejo que o touro foi ali, né? E acreditou nos seus objetivos, se empenhou e buscou esse crescimento na sua vida financeira. Então aqui eu vejo vocês tendo essa expansão e um retorno, né? O ser de ouros é um patamar que você alcança, onde você tem para si, né? E tem além, você consegue ajudar outras pessoas. Então aqui, pode ser que você esteja ajudando alguém a comprar um imóvel, ajudando a sua família, quem sabe, a reformar um imóvel. Mas é algo que envolve um sonho. É algo que envolve um sonho que não era fácil de ser alcançado por ser algo caro, por ser algo que precisa ter um investimento financeiro alto. Mas aqui, já na energia do passado, mostra que vocês tiveram um reconhecimento e alcançaram um patamar, né? Quando eu falo passado, passado é imediato, é tudo isso que nós estamos vivendo. Então eu vejo vocês alcançando essa situação melhor na vida financeira. E talvez você queira ou adquirir para você, para alguns é isso, você quer adquirir para você. Tem outras pessoas que querem ajudar os pais ou ajudar uma pessoa importante na sua vida, retribuir. Outra coisa que essa energia fala, que talvez aqui, talvez não, que a sua generosidade, porque assim, o universo retribui para você de forma abundante, de acordo com aquilo que você também emana, né? Então tudo que vai e volta. Então eu vejo que a sua generosidade, o seu jeito de ajudar sempre as pessoas, na medida do possível, faz com que exista esse retorno do universo para você. Então assim, vejo aqui uma vitória sendo alcançada, porque vocês vão adquirir alguma coisa ou presentear alguém com algo que vai se tornar palpável, sólido e um sonho que vai se tornar real. E que assim, demorou bastante tempo para vocês conseguirem, porque não é algo qualquer, não é algo vulgar, é algo que demandava muito da sua energia, do seu empenho, para que você pudesse alcançar uma vida melhor, um patamar melhor na sua vida financeira, um patamar abundante na sua vida financeira, para que você possa ou adquirir isso para si, que para algumas pessoas é isso, né? E realmente é uma energia de retorno do universo, né? Talvez assim, você ser generoso com o outro, talvez você tenha, porque o próprio tipo de serviço, o próprio tipo de trabalho que você presta, se ele auxilia as pessoas, né? Ele instrui as pessoas, de alguma forma você se doa para as pessoas, você tenha essa retribuição, o universo traz para você e traz em dobro, né? Então eu vejo vocês aqui, ou conseguindo adquirir alguma coisa, para muitos é um carro, é um carrão de luxo, para outras pessoas é um imóvel, e para um grande coletivo que está aqui, é você conseguindo ou reformar, ou investir, ou comprar, né? Presentear pessoas que você ama, como pais, né? Como seus pais, como alguém que você ama, como forma de retribuição por tudo que foi feito por você, sabe? Então eu vejo muito dessa energia aqui. E assim, isso aqui é como se fosse uma questão de honra para todo. Eu só vou descansar quando eu adquirir esse bem. Eu só vou descansar quando eu der para a minha mãezinha, para o meu paizinho, a casa que eles merecem, sabe? E aqui vocês vão se sentir em paz. Quando vocês conseguem adquirir isso, vocês falam assim, agora sim eu posso descansar, agora eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro em paz, porque é como se a minha missão, ela tivesse sido cumprida. Então eu vejo essa energia aqui. É muito bonito isso, é muito bonito, muito nobre da sua parte, estar fazendo isso aqui, né? Esse retorno. Aqui o nove de ouros, uma carta que fala de estrutura, uma carta que fala de base sólida, e que nada vai te faltar, né? Que você está fazendo o que é certo, que nada vai te faltar, né? O universo vai continuar te suprindo, te beneficiando aqui, com essa estabilidade na sua vida financeira, né? E toda vez que você realmente conseguir dividir, repartir, seja de forma financeira, seja na forma do seu servir, você vai ter um retorno abundante do universo na sua vida, ok? Vamos ver aqui. Tirar mais algumas energias com o Lenormand, para complementar essa energia, por favor. Eu vejo que na jornada de vocês, né? Nessa jornada onde havia muitos desafios, muitos obstáculos, o que fortaleceu vocês foi o coração. Foi aquela energia que estava ali dentro do coração de vocês, né? Então, tem alguém ou algo específico, ou até mesmo essa energia da bondade, porque o coração, ele fala não somente de amor romântico, como ele também fala de amor fraternal, amor universal. Então, talvez essa energia, esse amor era o que te dava o gás, para que você pudesse se fortalecer diante dos obstáculos que estavam no seu caminho. Para que você pudesse, né? Enfrentar todos esses imprevistos, que eu vejo que houveram coisas aí, né? Tempos tortuosos, para que você pudesse sempre pensar, né? Adiante em ancorar, em jogar essa âncora num lugar firme, num lugar onde você realmente sabe que vai ter essa estabilidade, essa estrutura. Então, tinha e tem um objetivo muito maior diante disso. E aqui, é a carta do homem com a carta da carta. Pode ser aí algum tipo de documentação, né? O homem pode representar você, você sendo homem ou mulher, estamos falando de energia, mas provavelmente é um homem que vocês estão lidando, né? Que vai assinar um documento importante, porque aqui nós estamos falando de aquisição, e aquisição de algo caro, com certeza vai ter aí documentação, vai ter algum trâmite. Então, eu vejo vocês lidando com essa energia aqui, ok? Signo de touro. Antes de finalizar essa live, eu quero dar um recadinho para vocês. É que no dia 18 de junho, eu vou estar aqui fazendo uma live, né? Um evento com a Sônia Gomes e o Zé Paulo. Eles são operadores da mesa Anjos Azuis. O que é a mesa Anjos Azuis? Quem são os Anjos Azuis? Tudo isso vai ficar bem claro nessa live, né? Onde a Sônia vai explicar de que forma os Anjos Azuis nos beneficiam. Nessa live, vai haver um trabalho coletivo para a prosperidade. Então, eu convido você a vir, né? Ser receptivo e se beneficiar dessa energia para a abertura de caminhos na sua vida. Eu também vou estar sorteando um pacote de cinco perguntas para fazer uma leitura comigo. Cinco perguntas comigo, né? E só vai valer esse pacote para quem estiver na live. Então, vai lá na bio, pega a live, ativa o sininho para não esquecer que vai ser muito bacana e vai ser muito espiritual. Vocês vão gostar com toda certeza. Ok? Signo de touro. É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão! Tchau!